Daniel conclui o ensino médio esse ano e garante que nunca pensou em desistir da escola. Ele diz que entende direitinho a importância da escola para sua formação profissional. Hoje em dia está muito disputado o mercado de trabalho, então é meio que obrigatório ter uma formação profissional. A história do Daniel só reforça os dados divulgados pelo Censo Escolar 2014-2015, que apontou uma redução na evasão escolar. As ações conjuntas entre a família e a escola podem fazer a diferença na hora de manter o aluno dentro da sala de aula. A escola deve propiciar esse ambiente de aprendizagem, um ambiente saudável, onde a criança possa se sentir bem, possa se sentir pertencente a esse ambiente. Os professores têm que fazer as articulações necessárias para que a criança possa aprender, desenvolver as habilidades em cada uma das etapas da sua trajetória escolar. E, naturalmente, a família é um ator fundamental para fortalecer esse vínculo da criança com a escola. Segundo o Censo, a evasão escolar caiu em todas as etapas do ensino. Só no ensino médio, o percentual de alunos que abandonam a escola diminuiu de 14,5% em 2007 para 11,2% em 2015. E o teatro foi a escolha da professora Vanilda para atrair a atenção dos seus alunos. Se você souber levar o aluno, se você souber envolver ele na sua disciplina, no projeto, ele tem coisas belíssimas. Ele se sente acolhido, ele tem uma identidade, ele acaba tendo, assim, eleva a autoestima. Políticas públicas e a participação da escola e da família fizeram os números do Censo terem um resultado positivo. Com o novo modelo de acompanhamento do aluno e da escola, que está sendo feito pelo governo federal, estados e municípios vão ter mais ferramentas para atuar em questões como a evasão escolar e a reprovação. Imagina um secretário de qualquer município brasileiro vai ter esse conjunto de indicadores, né? E mais do que isso, ele vai ter o indicador e a cada ano o INEP vai tornar disponível uma atualização. O que permite, primeiro, conhecer a sua realidade, segundo, monitorar o desempenho de uma eventual política para enfrentamento dessa questão. Isso nas três instâncias de governo, né?